As imagens são do sistema de segurança do pátio de um posto de combustível de Alto Garças no dia 12 de outubro de 2023, onde uma mulher recebe 20 facadas do seu ex-companheiro. Em seguida, o suspeito foge. Ele se entregou dias depois à polícia civil. Recebemos um boletim de ocorrência da polícia militar acerca dessa tentativa de feminicídio que ocorreu no dia 12 de outubro. A partir daí, iniciamos as diligências, ouvimos testemunhas, verificamos as imagens da Câmara de Segurança e, a partir daí, conseguimos identificar o suspeito, que seria o ex-marido da vítima. Inclusive, duas semanas antes do fato, ela tinha solicitado medidas protetivas informando que sofria ameaças, que sofreu uma agressão por parte dele. Então, concluímos que ele seria o suspeito. Fizemos o pedido de prisão preventiva, ele ficou um tempo foragido, mas decidiu se apresentar espontaneamente na delegacia. Quando ele se apresentou, ele foi ouvido e foi cumprido o mandado de prisão preventiva e, atualmente, ele encontra-se preso. O mandado de prisão expedido contra o suspeito foi mantido pela justiça devido à gravidade do caso. Além de ter sido um crime cruel, foram mais de 20 facadas que ele desferiu na vítima, ela conseguiu sobreviver. Então, existe esse risco de ele tentar realmente consumar o crime. E, por conta disso, a justiça decidiu manter a sua prisão preventiva. O suspeito responde por dois crimes considerados graves, descumprimento de medida protetiva e tentativa de feminicídio, o que, segundo o delegado, deve fazer com que ele permaneça preso. Ele foi indiciado por dois crimes graves, foi justamente a tentativa de feminicídio e o descumprimento de medida protetiva, por ele ter descumprido a medida que ela tinha solicitado duas semanas antes do fato. Então, por serem dois crimes graves, muito provavelmente já são suficientes para ele ficar um bom tempo na cadeia. Segundo amigos, a vítima já recebeu alta do hospital.